Olá, meninas! Espero que estejam todas bem. Usar looks com tênis depois dos 40 anos é uma ideia que combina estilo, conforto e praticidade. Vem comigo que eu vou dar todas as dicas e modelos para vocês. Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal. Se você gostou do tema, já curte e principalmente encaminha para as amigas. Vamos fazer o nosso canal chegar a 100 mil inscritos. E para isso preciso de duas coisas, vídeos bons e que vocês compartilhem os vídeos. Eu tenho caprichado bastante para vocês, porque eu faço isso com muito carinho, vocês já sabem. Você sabia que com a idade os pés e a pele vão ficando mais sensíveis? Desta forma, se o sapato não for macio, não for confortável, ele vai acabar com certeza machucando seus pés. Neste caso, muitas mulheres fazem a escolha por sapatos confortáveis, mas sem perder o estilo. E é claro que esse calçado, sem dúvida, é o tênis. Uma opção descolada, estilosa e que vai deixar com certeza a gente mais jovem. Ele não machuca os pés, se for um tênis bom, de couro, não falsificado, porque as marcas famosas são ótimas. Tem pessoas estudando tudo aquilo, né? Para fazer um tênis especial para a gente, mas se ele for de marca falsificada, não produz o efeito que ele propõe. Aí sim, você vai escolher um tênis que não machuca o pé, que dá muita segurança, porque ele prende o nosso pé ao chão e a gente não está podendo cair de jeito nenhum. Então, tênis é um calçado que cai bem em todas as idades. Por isso, meninas, não tenham medo de usar. No início, você pode até ficar meio assim, achar que não está combinando, que não faz o seu estilo, mas depois que você usa a primeira vez, você não quer tirar do pé. Vai por mim! A dica, meninas, é escolher um estilo de tênis que, claro, vá de acordo com a sua personalidade. Podem ser de estilos diferentes, como os tênis clássicos, que é o de amarrar, o slip-on, que é aquele que a gente não precisa amarrar, você simplesmente coloca no pé. Eu adoro, eu tenho comprado somente desses, né? Por conta da praticidade também. E, claro, nós temos os tênis esportivos, que eles são nas mais variadas cores. Tênis branco. Eu sempre falo que o tênis branco é o pretinho básico dos tênis, né? Você deve ter um. Ele é neutro, prático, versátil, combina com todas as peças e em todos os momentos ele fica bonito. Tênis preto também é importante ter pelo menos um item, né? Porque ele vai compor looks mais harmoniosos. O tênis nude, ele é ótimo para aquelas mulheres mais baixinhas, porque ele não corta a silhueta, ao contrário, ele alonga, deixando a sua perna mais comprida. E o tênis colorido, ele pode sim ser usado, está usando bastante, mas dê preferência, meninas, para usar com roupas de uma única cor. E mais uma dica importante antes de mostrar o look. Use o tênis com uma meia sapatilha, que não fica parecendo a meinha na hora que você colocar. Dê preferência para aquelas que tenham silicone no calcanhar. Primeiro, tênis com alfaiataria. Esta é uma combinação super atual, está super em alta, mas vocês lembram que se a gente colocasse um tênis junto com um blazer, ou um conjunto de calça e blazer, nossa, ia ficar muito esquisito. Mas agora é moda estar usando. E ela vem de encontro, porque é muito confortável. Dá para usar com terninho de calça e blazer, só a calça social com tênis. Você pode colocar uma calça jeans e um blazer em alfaiataria, seja ele na altura do quadril ou alongado, como está usando agora, vai ficar lindo. Você vai arrasar. Veja os modelos que eu estou mostrando para vocês. Lembrando, né, meninas, que sempre que você colocar com alfaiataria um tênis, o look se torna em um look casual. Calça legging e tênis. A calça legging, ela tem um lugar cativo no nosso coração, né? Esse modelo de calça, ela é prática, ela é fácil de combinar com os diversos calçados e vai bem com muitas ocasiões. Mas é claro que com o tênis, para looks casuais, fica perfeito. Aí, coloque a sua imaginação e monte os looks lá, com camisas jeans, camisas brancas, com blazer, casacos, camisetas mais longas para cobrir o bumbum e jaquetas agora com esse friozinho e muitas outras que você pode criar. Você está pronta para arrasar. Calça branca e tênis. A calça branca, ela é atemporal, não sai de moda nunca, versátil. Ela é uma peça que toda mulher deve ter no seu guarda-roupa. Embora ela gere muitas dúvidas de como usar looks com calça branca, a realidade é que ela dá para criar muitos visuais bonitos que podem ser usados em diversos tipos de ocasiões. E um deles, claro, é com o tênis branco ou coloridos. Se você for colocar uma calça preta, pode sim usar um tênis branco. E nao, o look branco e preto é super bonito e sofisticado. Moletom e tênis. Faz tempo que ele não é apenas aquela peça para que vai proteger a gente do frio, que a gente fica em casa, use para fazer uma caminhada ou até ir à academia, né? Linda, estilosa, extremamente confortável. Meninas, a calça de moletom, ela se tornou a mais nova tendência da moda. A peça pode ser usada por mulheres de todos os estilos, principalmente para nós mulheres mais 40 anos, que gostamos de conforto e de estilo. Então, meninas, é só aproveitar. Veja os looks que eu estou mostrando para vocês. Saias com tênis. A saia é uma das peças mais femininas da moda. Você pode usar o tênis com saias curtas, midi, longas, jeans, plissadas, criando assim looks nos mais diferentes estilos. Vai ficar feminina, bonita, bem arrumada. Lembrando, tênis colorido com roupas sem estampas. Roupas estampadas, coloque lá um tênis branco ou um preto. Deixei para o final o melhor. Looks com vestidos. Há quem tenha verdadeiro pavor de colocar um vestido com tênis. Mas dá uma olhadinha nas fotos que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar e vão querer usar se ainda não usa. Observem nas fotos que eu trouxe para vocês como a dupla dá muito certo. Na nossa região de São Paulo para cima não faz muito frio. Então, dá para colocar uma jaqueta, dá para colocar um cardigan, né? Então, uma terceira peça ali para aquecer. Olha, um coletinho, né? Está usando bastante agora, né? Esse tipo, essa terceira peça que são os coletes. Então, aproveitem e coloquem lá com os vestidos que vai ficar lindo. Lembrando, se você vai colocar um tênis estampado, listrado ou com cores, escolha lá um vestido liso. Vestidos delicados com renda e com muitos detalhes combinam mais com tênis branco. Quando você for usar vestidos mais justinho, complemente ali com uma jaqueta. Esta dupla casa muito bem com tênis. Invista também em tênis metalizados ou um tênis brilhante, assim com um visual mais moderno, se você gostar. Se você quer parecer mais arrumada ou alongar a sua silhueta, use um look monocromático. E não se esqueça de um lindo lenço ou de uma linda e-chap. Você vai arrasar! Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueçam de compartilhar com as amigas para que o nosso canal atinja rapidinho as 100 mil inscritas. Beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho